Hoje eu vou fazer algo especial, vamos fazer o Shinobi Girls Hearth da Homura. Vamo lá. Iterasai. Vamo lá. Historinha, historinha. O outro dia... Tá, ela encontrou a Yomi e as outras rindo, tá? Depois que ela voltou num certo lugar. O que aconteceu aí? O que aconteceu? E o treino delas aí? E o treino das garotas aí? Elas tão rindo de me treinar? Ei, vocês garotos... Vocês é... Guys, vocês garotas tem que lembrar que agora somos renegadas. Entendeu? Eu sou melhor que isso, tá? É assim que eu fiz a minha entrada. A Homura? Meu estômago tá doido de tanto rir! O... Espirro da Rikage é muito hilário. Todo mundo tá rindo em círculos sobre a Rikage. Parece que parece cansada. Por que o... Espirro dela é tão... Tão engraçado? Ah, tá. É! O que aconteceu? E o Kage espirrou novamente. E todo mundo... A sua volta de risada. As únicas pessoas que não estão rindo é eu e a Rikage. Nós todos temos grandes materiais, Rikage para o seu espirro, eu tenho meu antigo não sei o que histórias, Aruka tem alguma coisa que eu não consigo ver porque eu gravo dentro da frente, é uma sádica natural e Mirai tem o que? É algo, não sei nem o que é isso não. Tá, todo mundo olhou para a Rumora, o que aconteceu? Elas me olharam como se sentissem pena de mim. Elas acham que a Rumora não tem um material engraçado, um material para dar risada. Eu não sei porque, mas ela ficou surpresa isso que ela está falando. Ela se preocupa mais com o trem do que com as coisas engraçadas. Agora vamos ver se ela vai conseguir, vamos ver se ela vai conseguir algum material para rir. Vamos ver se as pessoas vão rir das piadinhas da Rumora. Né, Rumora? Rumora! Haruka! Ah, entendi. Ah, entendi. Ué, pulou por quê? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Shinobi Tenshin! Tenshin! A Marela está chegando! Tô vindo na minha porta aqui! Ciframo nela Tá entendi Daizobu Pimba 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 de novo Pimba Violento Ih, rapaz Como é que eu consigo fazer aquilo, hein? Tá bom, vamos pular Como é que ela fez aquilo, hein? Pegou as espadas nos dedos e enfiou tudo direitinho Ah, ela tá errado isso Opa, um ar Ótimo Maravilha Vamos salvar aqui Ah, no próximo não lembro quem é não Ih, rapaz Ih, rapaz Vamos lá, vai, vai Rikage, Rikage Ah, a gente não leu E que é Murakumo? É Murakumo, né? Oxi Pula, pula, sai daí Ih, é Murakumo mesmo E Murakumo? Oxi Oxi Nura Oxi 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 Vamos pra cá agora? Vai Vou botar essas guias aqui. Cadê? Cadê? Ah, tem mais aqui. Olha isso. Poxa, eu pulei. Nossa, eu mais nilis. Nossa, eu mais nilis. Nossa, eu mais nilis. Caraca, eu tô muito desconcentrado. Tô até quieto. Vai, calma. Pimbas, pimbas, pimbas. Só pimbada violenta, rapaz. Pronto, ganhei. Agora partiu. Partiu, meu irmão. Vamos ver como tá aqui. Aí, ó. Calma, Murakusa. Tá muito soltada. Eu tô perdendo minha roupa? Não pode ser. Olha isso. Viu um shortinho de piriguete. Não, não é nisso que eu quero bater. Eu quero bater na Murakumo. Sai, Murakumo. Tá chato. Ickizo. Esqueci como é que faz o... Os dois ameaçando. Deixa eu ter uma coisa aqui. Calma aí, deixa eu... Não é possível que eu tenha esquecido. Não é um limite break mesmo? É um limite break, né? Não é um limite break, né? Não é um limite break, né? Não é? Vai que eu ativo o limite break lá dela, né? Shinobi Tenshin. Piu. 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 Ela usa tipo um... Não sei nem que é isso. Um fio dental. Por que que ela usa um negócio enfiado no toba, hein? Mas eu sempre perguntei por que que ela usa um negócio enfiado no toba. Ficou pelada, é. Vou até finalizar ela aqui de uma maneira, maneira mais... Irenico. Prova. Fica fodona. É que nem sonhei, é? Morreu? Nossa, que fácil. Perdeu as tetas. Ela não ensinou nada pra ela apertada. Hum, que pena. Ó, de novo, ó. Como é que ela fez isso? Não, tá errado. Tá errado. Tá, obrigado. Olha, o vídeo vai ser encerrado por aqui, tá? No próximo vai ser, eu acho que é a continuação, não faço ideia, mas vai ter aí, marcado como número 2, tá? Da história da Romura. Tá ok? Ó. Obrigado por ter visto. Tchau.